Alí é beber os finos do que dizer quatro andei E eu tenho um sabinho, como vocês apliquei E olha pra mim, eu quero ser festas e reais No museu, eu nunca fui mal criado Eu canto olhos e filhos, ai, é que eu não vou Aperta-me a tua mão, és um artista conservador Tu tens a ver a justiça, e as orelhas a ferver Tu és um puto recado, eu nunca mal nos vi Sabes porquê não é um amigo, sou um artista divinal E talvez mais divertido, deste nosso édo E aí está o cantador E é como está o cantador E o Deus do canto e canto tem brilho E veio a ponte de ler E me encanta a rote da vida E você, meu rapaz, o nome E eu vou-te ensinar a ler E pra cá estar com este balão E eu tenho muito o que é bom E nisso tenho o prazer E nisso tenho o prazer Sou de Vieira do Minho Sou de Vieira do Minho Mas ali o Aguiar Que é um cantador fininho E eu fico apaixonado Pela pera do meu filho Tu és um cantador fininho Tu és um cantador fininho Tu não tens de cacadinho E foi dado rapazinho Que não somos assim E eu vou-te dizer porquê E tu sabes, eu também sei Eu nasci pra macho latino E tu tens caramba Eu sou do agüero Com amor e com carinho Fico com o cantador fininho O senso de Vieira do Minho Só da terra do sul O seu louro e custei Paris Cantei muito com esse rapaz Ah, bem, porque eu fui feliz Isso é que eu lembro Minha palavra não é Com respeito ao colorido Minha palavra não é Que vai refazer com os dez anos Que tivemos aí pela terra Foi este cantador Que o rico à nossa beira Era um homem tão frio E tinha a sua maneira No meu toque de vinho E para lá e para isso Para a proposta da borracha Sou do conselho de Vieira Sou do conselho de Vieira A coisa é tal e qual É um para apanhar a borracha O caso é tal e qual O caso é tal e qual Vou todo pau para colher Vou todo pau para colher Mas ali o aguiar Não é o cantador qualquer Já a minha caixa chegou de gay Ou ramo do mal me quer Mas se quiser ver um homem E preste-me a sua mulher Ah, bem, porque eu não sei o que o artista quer Não sei responder a ler Ah, bem, porque eu não sei o que o artista quer Vou te fazer um favor E preste-me a minha mulher E eu vou te dizer porquê E eu tenho uma despedida Eu canto aqui na hora E para tudo há uma saída Se eu te emprestar a mulher Tu és corredor da vida Já o meu amigo Como te metas por aí E os olhei para a tua cara E tu tens cara de bebê Tu tens cara de bebê Eu canto aqui com carinho Levas um chundu no cu E vais para a minha Eu te amo Eu te amo E ai te amo Que te amo A CIDADE NO BRASIL 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 E eu venho aqui do cheiro de mão para esta galinha. E baila-me Santa Lusta, já estou a ficar banhinho. E baila-me Santa Lusta, pois vieste a ponte de limão. Ele prenderá-me. Tu és que vieira domingo. E o tempo é de tradições. Conheçamos o turismo. Canta bonitas canções. E tu é em casa e sócio. E lá estás. Sair em tua defesa. Que tu já és dos pais. Tu és a irmã de galinha. Galinho natural. E desculpa-la, meu menino. Que eu nasci em Portugal. Tu és um galo de mazelos. E fazes o bom trabalho. Se a galinha te caia em cima te caia em cristal pontev. E para a salvação, Beição может ser pelo art掰掰 O máximo é garniço Sou lá da terra dos poes Sou de perto de Baroço Sou lá de perto dos poes Sou lá de perto dos poes Não aproveite lutar comigo Eles tentaram-se os dois E baila-me, Santa Justa E este é o povo de Lima E baila-me, Santa Justa Quando sei-lhe que desta noite Tu és o galo, és o noco E que isso e das barreiras Há quantas três palhares que é gama E na vancou a puta do Magadão Tu tens uma canta bela Tu tens uma canta bela Mas é que a linda está atenta Mas é que a linda está atenta Por uma galinha dança Onde é que tu não tens uma canta bela Onde é que eu vou te dizer porquê São dos de Camorú E o dever de uma galinha É por homens elevado É os amigos meus heróis É os amigos meus heróis É tão grande este cansaço É tão grande este cansaço Me dê aqui e canta bem E na hora saiu o espaço Foi um prazer estar convosco Desculpem qualquer coisinha Foi um momento agradável O meu salão é do seu Mas é por isso que o amanhã Vem a Cristo a me E estou aqui no meu amor E mudou-se ao tempozinho, para te dizer companheiro, levantam-se as vozes finas, mais uma vez, parabéns, meus homens, meus concessos. Eu tenho um grande talento, já estou a ficar valhado, mas tenho um grande talento, que me perdoe toda a nossa, e o dia daqui é nosso, eu adorarei sua companheira, e a vida é mesmo assim, e quando nos olha o branco, vai acabar o branco, não diga-me sozinho, que a tua maior alegria, podemos a respeitar, em esta gente de viagem, me engano, o meu amor, onde eu cantei-la muitas vezes, e hoje eu sou um artista, no meio dos portugueses. Eu sou um porto de lima, eu tenho copas, e para mim é um privilégio, estar aqui nas feiras novas, todos os olhos cá venham, e em palco tenho cantado, muita gente abriu a boca, e de mim já tenho falado, eu sou um artista de bem, e nunca fui mal criado, parabéns para ti menino, que eu não te causei sarilho, eu tenho 60 anos, e nos teus olhos vejo um brilho, tenho que te respeitar, que tu podia ser meu filho, mas aqui lhe vou dizer, mas aqui lhe vou dizer, mas aqui lhe vou dizer, pois eu nem trago testões, aprendo a sua custa, mas não lhe pago a licença, diz que eu é que sou galinha, eu bem o estava a entender, mas os ovos que eu pusero, olha vai ter aqui os comer. Eu sou um artista tão inato, sou um artista tão bonato, mas sou um artista tão bonato, mas sou um artista tão bonato, mas os ovos que eu pusero, são um alto amor, por isso o meu companheiro, sou um artista verdadeiro, e quando eu tiver foco, eu tenho sempre o meu dinheiro, e para ti é o companheiro, é que a tarde está a cobrir, mas ser um bom artista, porque ainda vai ter que pagar o mesmo. Sou eu o teu vencedor, por aqui vou terminar, vou fazer um intervalo, se o povo aqui me deixou, se o povo aqui me deixou, se o povo aqui me deixou, e o povo as cantão me peço, desejo-vos todo o novo, e qualquer me reconstrução. Aqui lhe digo eu, que eu venho lá também o galo, se for da nossa ideia, vamos fazer um intervalo, eu sou uma espéria, mas é uma coisa que eu estou se concentrado, não é como eu não fez calma, e para ele é esta esmai, tomam mis 8 e 6 e 6 e 6 e 6 e 7 e 8 e 8 e 8. Oh, não, 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 não00, não, não, não. Obrigado.